E fala aí galera, no vídeo de hoje nós vamos montar um inventário roxo no CSGO, skins aí as principais, né, inclusive a faca, por um teto aí de até mil reais, então vem comigo. Bom galera, eu tô aqui no Keydrop, é o site que eu gosto bastante de abrir caixas, é um site onde no Upgrade você consegue qualquer skin que você quiser e você consegue imaginar e consegue retirar na hora. E eu vou usar o Keydrop pra fazer o vídeo de hoje, eu vou escolher skins roxas, tá? A Alp eu já escolhi, mano, vou começar com a WP, né, eu acho que eu vou querer essa Electric Hive, é uma skin bem bonitinha, vai combinar com as outras, tenho quase certeza. Eu não tenho nenhuma skin aqui no momento, eu preciso abrir umas caixas pra conseguir fazer um Upgrade pra ela e eu vou revelando pra vocês aí quais são as outras skins desse inventário, vamos deixar a faca por último. Então vamos lá, aqui no Keydrop tem a minha caixa, nela a gente consegue dropar um monte de item top pra gente fazer Upgrade e tem também as facas. Que esses dias atrás eu fiquei sabendo, um inscrito droppou a Caramity na minha caixa, essa Caramity aí de mais de 500 dólares, o cara conseguiu dropar, fiquei bem feliz por ele, muito bacana. Bom, vou pegar então 5 skinzinhas aqui da minha caixa, opa, já que deu bom eu vou pegar mais 5, mano, 90 dólares. Vamos pegar logo 10, tá? 10 skins. E vindo aqui pro Upgrader, galera, a gente pode pegar todas as skins que a gente quiser. Eu vou começar já, mano, 50% para a AWP Electric Hive. Já falhou, já deu tudo errado, já. Então vamos acertar um riscado, mano, vamos acertar um riscado, 28, 28, 20... Perdi de novo. Cara, se eu errar agora eu não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida, mano. Beleza, beleza, ainda bem, ainda bem. Perdi, perdi aqui nesse Upgrade, perdi. Mas tudo bem, galera, decidi aqui já a M4A1S que eu vou querer. Na verdade, essa M4A4 Desolate Space já caberia no kit muito bem, né? Mas a M4A4 tá bem nerfada, então vamos para a M4A1S, mano. 60% de chance pra acertar logo, vai. Tá lá dentro, beleza. M4A1S Desimadora. Vai ficar muito top aqui nesse nosso kit. Tá, galera, temos já a M4A1S, agora a gente precisa de uma AK. Eu acho que a AK mais top é a Neon Rider, galera. Essa AK é muito da hora e combina demais, tá ligado? Pô, eu consigo fazer um Upgrade sem risco aqui pra ela com 60% de chance, mano. Ou então eu tento alguma coisa mais arriscadinha, tipo 30%. Será que a gente acerta? Será que tá lá dentro? Tá lá dentro, tá lá dentro. Beleza, beleza. A casinha do kit. A Neon Rider é uma das skins de AK que eu mais gosto. Galera, agora vamos escolher a Glockzinha. USP, eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que vai ser a Glock Moonlight. Dá pra ser a Neo Noir também. Eu acho que eu vou precisar de mais skins, então eu vou abrir minha caixa. Cinco caixinhas no modo rápido aqui só pra gente pegar um estoque que não deu muito bom, mas tudo bem. Vamos fazer um Upgrade pra aumentar o preço delas. Galera, eu vou escolher a Glock Neo Noir. Eu acho que combina, né? Ela tem alguns tons ali de roxo, rosa. Eu acho que vai combinar. É uma skin bem bonita de Glock. Acertamos um Upgrade de 30% pra ela. Primeira, mano. Aí foi bom, hein? E agora a USP, mano. USP, eu acho que eu já sei qual que eu vou querer. Vamos pegar uma USP combinando, galera. USP combinando com a Glock. Glock 40%. Eu queria 50. Cinquentinha. Vou pegar uma skin mais cara, velho. Beleza. Cinquentinha do lado direito. Eu acho que vai cair do esquerdo. Tá lá dentro. Caraca, eu não errei mais nenhum Upgrade. Esquece. Então, galera, temos Glock, USP, M4, AK e AWP. Tá dando 100 dolinhos já. Ou seja, agora a gente tem que pegar uma faca de 100 dolinhos também. O que vai ser, galera? Essa Falcon Ultra Violet aqui, mano. Eu tenho que tirar algumas skins aqui. Tá dando 80% de chance. Será que com menos chance a gente consegue, velho? 32%. Vamos aumentar um pouquinho isso? 45% de chance de pegar essa faquinha. Ai, errei, cara. Errei. Mano, 49% de chance novamente. Vou aumentar um pouquinho. Vai pra 60, vai. 60% de chance. Não erra, velho. Não erra. Beleza, galera. Agora sim, combo completo. Deu mil reais, velho. Deu mil reais. O que vocês acharam desse inventário roxo por mil reais, galera? Comenta aí. Olha só. A transição da faquinha pra Glock é muito top. E a USP também dá na mesma, né, velho? A Glock e a USP são iguais. As duas ficaram tops. Essa K47. Eu acho que é uma das minhas preferidas, velho. A K47 muito top. O inventário era pra ser meio roxo. Acabou ficando entre roxo e rosa, né? Mas tá tudo bem. E a M4-1S muito linda. Essa desse Matrix, galera. Pra terminar, né? A primeira skin que a gente pegou foi a Alp Electric Hive. Eu acho essa Alp bem bonita. Eu já tive ela no passado. Ali a gente não conseguiu colocar uma luvinha aqui, né? Porque uma Pandora, que é a luva que eu queria colocar, ia ficar muito cara. O inventário já ia pra dois mil reais. Erro meu, galera. Na verdade, ia ficar bem mais caro que a Pandora. Não ia ser só dois mil reais, não. Mas o que poderia entrar aqui nesse combo, seria legal a Imperial Blade. Aí sim, o combo ia custar um pouco mais. Só não ia nem chegar a dois mil reais, tá? E iria ficar um combo perfeito. Então, mil e oitocentos, mil e novecentos, quase dois mil reais. Você monta o kit aí inteiro. Mais a luva roxa pra ficar perfeita. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa combinaçãozinha aqui. Desse inventário roxo. Eu já fiz outros inventários aqui no canal também. Não se esquece que eu faça mais. Comentei qual cor, qual valor. E a gente faz pra vocês. Tamo junto. Deixa um like nesse vídeo. Até a próxima. Falou!